Eu tive que fazer as coisas, eu vou lhe levar muito tempo E nós somos dois imbecilos Do jeito que nós fizéssemos Sem nada pra aborrecer-se-nos Que tal se tudo tivéssemos Que tal se realizássemos Aquilo que nós sonhássemos Mas nós só descomêssemos Que tal se nós nos mexássemos Que tal se nós dois dormíssemos Olho no olho acordássemos Que tal se nós felizíssemos Que tal se nós dois voássemos Que tal se nós dois pudéssemos Aquilo que Deus fez achar Que tal se nós dois pudéssemos 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 Que tal a máximo a máximo Que não se o céu morar por esse mal O impossível, que tal? O impossível, que tal? Que tal? O impossível, que tal? Que tal? O impossível 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 O que é o que é o impossível? O que é o impossível?